Então, feliz 2024 em 2024. O ano novo, de fato, começou e agora é para frente. Então, começou e começou meio confuso. Ontem a meteorologia dizia que hoje choveria o dia todo, mas a meteorologia parece que deu uma exagerada nas previsões e as massas se movimentaram para o outro lado. A chuva prometida esparsamente para o litoral durante o dia hoje, segundo a meteorologia, neste momento só acontecerá durante o dia. Então, você pode ficar tranquilo, porque se chover, chove no final da tarde de hoje. E aí está tudo tranquilo. O dia 2 é para estar na praia para quem pode, para quem está de férias, para quem tem essa tradição de vir passar aqui o mês de janeiro e depois vem o pessoal que vai passar o mês de fevereiro. Enfim, recém começou. E está começando assim. A gente está cedinho aqui para fazer esse primeiro boletim do dia para te mostrar que já tem gente aqui à beira-mar, em Imbé, nesse momento. Os réveiões foram movimentadíssimos no litoral norte. Teve réveillon em Balneário Pinhal, teve réveillon em Tramandaí, houve réveillon em Cidreira, em Capão da Canoa. Então, e aqui em Imbé, claro, teve réveillon. Então, agora é começar o ano. A temperatura está em 24 graus agora, mas é claro, ela vai chegar aos 25 já já. O vento é de 19 km por hora, mas não tão vento desconfortável, tão à brisa, tranquila, à beira-mar. Então, isto é o que vai acontecer durante o dia de hoje. Mar calmo, mas não se engane. A bandeira é vermelha, não está alto, mas parece que tem repuxo. E lá no corpo de bombeiros atrás da gente, a bandeira que aparece é bandeira vermelha. Tem aquela bandeira com o amarelinho embaixo, mas aquilo ali é bandeira vermelha. Não se engane. Quando lá no quartel dos bombeiros está vermelho, é porque é vermelho. Então, se vier para a praia, vem com muito cuidado. Vai vir tomar um banho de mar? Calma, cuidado. Aliás, não é nem interessante que entre na água quando a bandeira está vermelha. Mas a gente sabe que as pessoas acabam não levando isso muito em conta. Afinal de contas, eu vou passar só uma semana lá na praia, então eu vou entrar no mar. Mas vai entrar no mar com calma. Não há necessidade de tomar aquele banhão de mar quando a bandeira é completamente favorável. Bandeira amarela, bandeira vermelha, entrei na água. Não, não. Calma, né, gente? Então, é isso. Estamos começando, na verdade, a semana, numa terça que é dia 2 de janeiro de 2024. Este é o Tendência e a gente, claro, nós vamos nos ver por aqui no próximo plantão. Tenham todos um bom dia 2 de janeiro de 2024. Este é o Tendência. Até a próxima. Tendência e a gente, claro, nós vamos nos ver.